Aquele papo aí rapaz, a frequência é livre, gestão inteligente, papo do mano que é aquilo meus amigos, cautela que eu te encontrei Que o chachorro tá latindo, atividade palmeia, o que se bater de frente vai ficar de cara feia Nós tamo na atividade e a troia já tá formado, que passa no beco errado, roda explosão de granada Um tem palmeia na laje, outro palmeia o beco, quando eles pensam que não, nosso bonde fez o seco E se pegar alemão, taca fogo ou picope, se é pra tentar, o nosso bonde capoca, o AK tá cuspindo fogo, ai meu Deus o que que é isso E se tritão não der jeito, nós taca setenta e sim, também é maluco que o nosso bonde tem Dropa do Hugo Boss, que descarrilhou o trem, se ele voou, banana louco que o nosso bonde tem Dropa do AK, que descarrilhou o trem, nós descarrilhamos o trem e botamos chapa quente Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau pro trem, oi, dá oi pra gente Dá tchau pro trem, oi, dá oi pra gente, pode descarrilhar o trem, e botamos chapa quente Dá tchau pro trem, dá oi pra gente, dá tchau pro trem Isso é amarelinho, beira rio, o AKRI Dá tchau pro trem, dá tchau pro trem, dá tchau pro trem